Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, gostaria de registrar que hoje tomou posse na minha cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, o novo prefeito, Murilo Zawit. Eleições extemporâneas que ocorreram por causa de uma série de problemas que tivemos que infelizmente constrangeram a todos nós douradenses, a todos nós sumatogrossenses. Acreditamos que a partir de agora, com o prefeito legitimamente eleito pelo povo, possamos mudar a história que estava sendo escrita até agora em Dourados, pelo menos nos últimos meses. Queremos desejar sorte ao prefeito Murilo, a toda a sua equipe, os seus secretários e queria me colocar à disposição do prefeito Murilo. Hoje não pude estar na sua posse em Dourados justamente porque estou buscando aqui em Brasília recursos que visem a recuperar uma série de coisas na minha cidade de Dourados, principalmente na área de infraestrutura urbana. A questão do asfalto, da pavimentação asfáltica, que é tão desejada pela população, obras de drenagem que fazem toda a diferença. A área da saúde que precisa de muitos recursos, aliás, é um problema não só de Dourados, é um problema de Mato Grosso do Sul e é um problema do país, o financiamento à saúde. Hoje, quero aqui, inclusive, cumprimentar o presidente desta Casa, Marco Maia, que acaba de assumir pela sua posição em relação à criação de um novo tributo, de um novo imposto. Cumprimentar V. Exª por ter feito essa declaração, porque precisamos de uma alternativa para melhorar a saúde pública, mas não podemos sacrificar ainda mais o povo brasileiro com um novo tributo, um novo imposto. Este, definitivamente, não é o momento para isso, porque a população já paga alto demais, nós temos uma das maiores cargas tributárias do país e não podemos, não temos como suportar mais este ONU. A sociedade brasileira não tem como fazer isso. Mas, de qualquer forma, esta Casa precisa debater esse assunto, que é algo muito sério, que é a questão do financiamento da saúde pública. Porque o que nós estamos vivenciando, e nós, deputados federais, que todas as semanas estamos em contato com as nossas bases, com os municípios brasileiros, sentimos muito bem na pele o que a população sente do atendimento ruim, do atendimento... fixando lá e não na conselhização. O atendimento que não está à altura do que a população necessita, faltam médicos, os exames, quando são realizados, são demorados. Talvez muitos parlamentares, que representam grandes capitais, não têm noção do que é. Nós, que vivemos lá no interior, de um Estado tão novo, tão jovem, como é o Mato Grosso do Sul, as dificuldades tão grandes que as pessoas passam, às vezes até por uma consulta com um especialista. Então, a saúde no Brasil está doente, está precisando de recursos. E nós esperamos que isto seja equacionado o quanto antes. E essa Câmara, o Congresso Nacional, tem obrigação de debater esse assunto e procurar alternativas. sei que a preocupação é de todos os parlamentares, e nós também estamos engajados nisso para dar a nossa contribuição para que realmente possamos, lá na ponta, melhorar a qualidade de vida da população. Obrigado. Obrigado.